Bom, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, um programa feito com todo carinho e dedicação, repetindo pra vocês, um programa que tá de casa nova, um galpão próprio aqui nas edificações da Lagoa TV, coisa boa! E nosso convidado especial, mais uma vez, retornando a esta casa, meu irmãozaço Daniel Zimpetiço, como é que tá? Graças, irmão velho, tudo tranquilo, tudo bem contigo? Tudo bem, bom. Prazerzão tá aí de novo. Mas prazer é nosso, eu quero dizer pra vocês o seguinte, ó, que esse cara que tá aqui do meu lado tem um talento bárbaro, talento fora do comum, sou fanzaço dele, ele sabe disso aí. E outra coisa, o cara é eclético, além de tocar a coisa tchacareira, a milonga de raiz, aquela coisa de um sentimento que aflora e arrepia o cabelo, ele sabe também tocar essas coisas que estão tocando nas rádios FM hoje em dia, os ritmos da moda que a gurizada gosta de ouvir também. Petiço, o que é que tu vai dizer pra nós aí? Qual é? O que é que tu tem feito pra essa gurizada aí que eu sei que tu anda metido? Rapaz, rapaz, metido nada, né? Eu tento tocar de tudo um pouco assim, né, cara? Não tem muito tempo, andando sempre na correria. Mas se eu tivesse tempo, eu tocava mais, né? Então, eu tento... Tchamami tem tocado um pouquinho de sertanejo universitário também, eu gosto bastante de sertãozinho. E a gurizada tem gostado bastante. Ah, gurizada, você agrada, né, tch? Eu também me agrada uma barba, né, tch? Não, sei. E eu toco também, de vez em quando, toco uns rockzinhos, uma coisa ou outra assim, né, mas o sertãozinho cai bem, eu gosto bastante, cara. Diz um sertãozinho pra fazer então. Vamos fazer então uma do... Eu sou meu som, então. Opa! Vamos meter. Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já sumiu Meu mundo desava e a ficha caiu Tô sozinho, chorando, sofrendo com sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece Ou some, ou soma, deixe de drama Eu já tô cansado de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some, nem lembro meu nome Depois volta querendo somar Desculpa, desse jeito assim não dá pra amar Pra amar Pra amar Pra amar E é nesse embalo pegado, meus amigos Que nós vamos deixando um abraço apertado A todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já sumiu Meu mundo desava e a ficha caiu Tô sozinho, chorando, sofrendo com sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece Ou some, ou soma, deixe de drama Eu já tô cansado de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some, nem lembro meu nome Depois volta querendo somar Desculpa, desse jeito assim não dá pra amar Pra amar, pra amar, pra amar